Se você falar, vai, vai. Gente, deu ruim, ó, 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 ó. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Mexer com fogo sem você saber manusear as coisas? Olha, não faça isso. Acabei de me queimar tudo, olha, minha sobrancelha. Eu fiquei sem sobrancelha. Dá um close aí, câmera. Olha, você que me segue, confia em mim. Olha, eu tô pelado aqui, chega pra trás. Ó, queimou a boca aqui, tá meio... Tô passando um creme que foi orientado pelo... Pelas pessoas que entendem, olha... Explodiu o álcool. Combustão. O álcool tem baratia, pega ele pra mostrar. Peguei o álcool, tá aqui não. Tá, tá. Peguei o álcool, coloquei num potinho, ó, num copinho, um pouco. Peguei, fechei o álcool, trouxe o álcool pra cá, tá bom? Não esqueça a camada, não. Trouxe o álcool pra cá, e aí o que eu fiz? Abri o fogão de lenha e joguei o álcool lá dentro. Quando eu joguei um pouquinho lá dentro, a combustão veio em cima de mim. Só que eu saí correndo. Deu uma explosão. Deu uma explosão danada. Então, eu aconselho, gente, olha... Especialistas estão certos, nós temos aí... Pensando que somos experientes. Levanta o álcool pra ver. Ó, mas não adiante. Graças a Deus. Olha, fica do lado. Graças a Deus, olha, eu... Tá tudo, olha, vermelho. Nossa, olha, olha. Vermelho, mas não deu, não deu queimadura, quer dizer, só ficou vermelho porque eu tive tempo ainda de dar um pulo, dar um pulo, mas não é todo mundo que consegue. Portanto, eu, 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 olha, o meu conselho é você, meu amigo, minha amiga, é não manusear se você não sabe, principalmente quando você for mexer nessa merda de fogão. Olha, não deixe que nenhuma criança fique perto, porque a criança pode se machucar passando já aproveitando. Fala que é forno lenha. Foi o forno lenha, viu, gente? Não foi fogão normal, não. Não foi fogão normal, não. Mesmo assim, quando você fizer almoço, jantar, for mexer com fogão, olha, tira as crianças de perto, pelo amor de Deus, viu? Tá irem? Tá, tá irem, tá queimando. Muito? Muito. E é o seguinte, eu fui orientado o seguinte, eu acabei de ficar quente, corri pra água fria e coloquei gelo, coloquei compressa de gelo pra amenizar, pra evitar a queimadura de segundo grau. Mas, se você se queimar, você tem que ir direto pro médico. Fala que se você piorar, você vai. Tá? Agora, se eu creio que não vai passar disso. Mas, se passar disso, aí eu vou ter que procurar um médico. Não é isso? Quero agradecer a Maria, que é a farmacêutica, né? Que me orientou. E vamos nessa. Tá bom, pessoal? Um abraço. Diretamente do Jornal do Revenilho, porque aqui, o bem-se do que há, não tem sabor da berinjela.